Fala aí meus amantes apaixonados desse mundão cripto maluco quem está trazendo para vocês mais um vídeo é o Raul Mário vem trazendo notícias do mundo cripto, tudo o que está acontecendo vou pegar o vídeo de tarde aí, vou mostrar o S&P vou mostrar para vocês a capitalização de mercado 1 trilhão e 57 bilhões de dólares volume nas últimas 24 horas, 109 bilhões de dólares dominância do BTC 41,1% Ethereum 17,9 são 20.281 criptomoedas 498 exchanges quebraram-se aí mais ou menos umas 32 exchanges isso mesmo pessoal, as exchanges estão quebrando, que loucura o Bitcoin e as criptomoedas aumentam a quantidade cada vez mais é distribuído toda essa valorização de mercado aqui nas top 100 as que mais subiram aí nas últimas 24 horas são essas criptomoedas aqui Phantom 21%, Nexus 21% Chain 20%, Fluxo Fluxo, essa eu não conheço 16.58%, Ethereum Classic deixa eu ver aqui a Flow Flow, não conheço a Mina, a Iotex, a Waves, a Nier, projeto bom esse aqui é o Waves, tá pessoal? Solana, top projeto e por aí vai mas eu quero falar desse jovem aqui do S&P pessoal, que trabalha abaixo da média de 200 vou trazer para vocês uma coisa pode até ser uma reversão para alta mas eu acho bem complexo aí para o S&P nós estamos falando aí de um gráfico que pode ter muitos problemas tá pessoal? ele está chegando na sua linha de tendência de baixa veja bem, vou traçar aqui o mais ajustado possível para vocês e ele chega perto da sua linha de tendência de baixa toda vez que chegou perto dessa linha ele caiu vejam bem que ele sobe há 4 dias mais ou menos mesmo abrindo com um gap de alta ele subiu o que coincide com o Bitcoin também vou mostrar para vocês aí o Bitcoin vem subindo também mesmo no final de semana você desconta mas ele vem subindo aí com o S&P balizado pelo S&P, pela força compradora do S&P diferente do S&P, o Bitcoin ainda tem muito a subir ainda acho que um teste a 28 mil é viável para depois a continuidade do movimento mas eu vou falar isso com vocês também pessoal, vou botar no semanal do S&P aqui para a gente ter uma noção do que eu estou falando o S&P que chega em uma posição pessoal que é o seguinte é um desenho muito complexo aí no semanal se você parar para analisar o S&P foi o primeiro, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4 ia começar o início de uma perna 5 e aí meio que falhou meio que embolou aí o meio campo ficou bem complexo então você pode eu não gosto muito de ela perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5 A, B, C corretivo e vai dar continuidade a queda bem complexo esse Elliot aqui por isso que às vezes eu não uso muito Elliot porque fica muito complexo mas veja bem está chegando em um ponto decisivo aí no semanal média de 100 períodos está aquela batendo na média de 200 pode bater na média de 100 e voltar a cair S&P começa a chegar nos seus pontos decisivos veja aqui no diário é isso aqui mesmo pessoal mesmo com os gaps ele chega no momento decisivo está vendo? chega no final de alta aí e isso fica bem complexo bem evidente aqui no gráfico toda vez que bateu aqui está fazendo topos e fundos ascendentes? pode ser um topo triplo e ele ficar por aqui e abrir o resto da semana toda caindo bem perigoso mas como o semanal está comprador eu vou acreditar aí que ele vai ter mais uns dois dias de alta que vai forçar a barra pode fazer um falso rompimento e voltar a cair mas vamos para o Bitcoin vamos ver o que está acontecendo aqui agora no Bitcoin vou voltar para o semanal e atentar vocês de alguns movimentos que ele fez aí durante a semana se você analisar primeiro o RSI veja bem que aqui no RSI nós temos padrões de regiões de topo foi vencido testou voltou a subir e aqui a gente tem um padrão parecido pessoal e o RSI pode sim bater nessa resistência aqui e voltar a cair está muito perto também de chegar a um padrão de topo estocástico RSI então a gente tem que ficar ligados quanto a isso também fica bem divertente o mercado bem difícil me parece que quando chegar aqui nesse ponto aqui o RSI pode voltar a cair no semanal então eu estou ligado em todas as possibilidades que podem acontecer estocástico virado para cima MACD querendo cruzar para alta e aí eu volto para vocês para chamar a atenção no gráfico do Bitcoin que para mim pessoal ele precisava ter um pullback de toda essa queda que ainda não teve um pullback não realizou esse pullback e eu falei para vocês sobre a contagem de Elliot aqui também que aqui eu acho que ele fez a perna 1 está fazendo a perna 2 fez a perna 3 vai fazer a perna 4 vai dar continuidade a perna 5 depois um ABC corretivo veja bem pessoal a gente tem que fazer análise fria não é com coração não veja bem que se você parar para analisar se você pegar esse topo e for juntando os topos nós aqui temos uma linha de tendência de baixo ponto de venda não está muito longe no semanal perto dos 28 mil que é o que eu tenho falado com vocês se você traçar um Fibonacci de todo esse topo aqui dessa perna 3 traçar um Fibonacci desse topo aí dessa perna 3 a gente pode ter sim uma uma ida lá nesses 28 mil 38 de Fibonacci 29 até nos 50% de Fibonacci que seriam esses fundos aqui que tornariam-se uma resistência ah não estou enxergando os fundos esse aqui esses fundos aqui tornariam-se uma resistência veja que é onde eu estou traçando mais ou menos que o Bitcoin pode bater pode voltar e fazer a perna 5 ah Ramara você é o cavaleiro do apocalipse ou o cara do olho de Tandera não pessoal essa é minha análise para curto prazo se ele reverter essa tendência o que eu acho que ele deveria fazer ah vai reverter a tendência vai explodir tudo isso aqui vai voltar para testar aqui os 31 mil e vai explodir para alto vai deixar todo mundo de fora que está esperando essa queda que eu também estou esperando agora ele tem que explodir essa linha de tendência de baixa explodir a média de 100 e voltar para testar e ir embora com 55 mil não é tão fácil assim né pessoal não se animem com a capitalização de mercado aumentando porque se fosse fácil assim todo mundo ficaria rico e não é assim que funciona ainda tem esse é o primeiro teste da média de 200 veja que no diário a média de 200 já fica muito longe fica lá nos 36 mil dólares fica muito longe do ativo então a gente tem que analisar o Bitcoin está perdendo aqui os fundos anteriores o que é maravilhoso tá para quem gosta do ativo está perdendo está indo embora está indo embora está bonito está perdendo os topinhos aqui tem alvo tem alvo média de 100 28 mil que eu venho falando com vocês vai depender de quem do S&P se a S&P voltar a cair forte o Bitcoin está acompanhando o S&P se você fosse olhar isso como um alvo aqui seria um bom alvo 28.900 seria o alvo veja só que é o traçado com a linha que eu tracei aqui também que maravilhoso bateu aqui e não conseguiu foi embora então pessoal fiquem atentos muito cuidado muito devagar no mercado é melhor você pegar um pullback você pegar um estouro da boiada um pullback assim e entrar com menos risco no pivô do que você entrar você entrar no ativo e o ativo bate aqui no meio do caminho e te deixa na mão já pensou você pegar um pivô aqui subindo maravilhoso aí você pegar os 60 mil mas já pensou você vem aqui entra por aqui e toma um revés tem que pensar dessa maneira ou então você pode pegar aqui bateu aqui fez um pivô você entra aqui bota o stop por aqui e tenta pegar o meu pimento falhou veio perder o fundo você estopou perdeu pouco entende o que eu estou falando é assim que faz no mercado não entra na loucura não essa foi minha análise do bitcoin se você gostou aproveita deixa seu like inscreva-se no canal compartilha esse vídeo e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda fui galera aquele abraço para vocês